É de cortar o coração, como você disse, esse incêndio florestal começou do outro lado da rodovia. O Douglas Lopes tá mostrando pra gente agora. Silvia, é impossível enxergar alguma coisa. Veja só como tá a situação, é muita fumaça, ainda mais agora que já tá anoitecendo. Os faróis precisam estar acesos, a velocidade precisa ser redobrada neste trecho da BR-060, que liga Goiânia à Brasília, então, neste trecho perto da PRF. Olha só a situação, tem muita fumaça e na tarde de hoje o fogo que começou no fim de semana do lado de lá, ele pulou para o Parque Altamiro de Moura Pacheco. Dá só uma olhada como tá a situação lá ao fundo agora. Os militares estão neste momento, Silvia, fazendo o combate às chamas, tanto com um trator para abrir um aceiro, também com água, abafadores e até com os sopradores. Eu vou conversar agora com o comandante do dia, ele que tá tomando conta da tropa aqui, coordenando essa operação, Tenente Coronel Eder Mavosa. Tenente Coronel, muito boa tarde pro senhor. Como que esse fogo passou da área de lá, atravessou o rodovinho e chegou no Parque Altamiro de Moura Pacheco? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Silvia, a todos os telespectadores do Estádio Alerta. Bom, o Corpo de Bombeiros, desde o dia 27 de agosto, tem atuado aqui na região, combatendo pequenos focos de incêndio que circundavam o parque. Até então, nós estávamos tendo bastante sucesso, fazendo com que esses pequenos focos não se alastrassem para dentro dos dois parques, o Atamir de Moura Pacheco e o Parque Estadual João Leite. Porém, na tarde de hoje, devido às condições climáticas bastante desfavoráveis, umidade relativa do ar baixa, alta temperatura e o vento, que estava muito forte e desuniforme, acabou passando para essa parte de cá, que é onde abriga o lago propriamente dito, e a sede do parque. Em torno das 15 horas que esse fogo passou para o lado de cá. E como está sendo o combate? Bom, o combate é o seguinte, ele é feito de acordo com as condições e com o tipo da vegetação que é nos apresentada. O que acontece? Existe o combate direto e o combate indireto. Isso vai de acordo com as condições que esse fogo nos impõe. Pode ser um combate direto ou um combate indireto, dependendo da circunstância. Bom, de acordo com os bombeiros, os dois parques, o Otamiro de Moura Pacheco e o João Leite, têm aproximadamente juntos mais de 4 mil hectares. Os bombeiros nos informaram agora há pouco que 800 hectares já foram consumidos pelas chamas. É um prejuízo enorme de cortar o coração. Muitos animais acabam morrendo nesse fogo, né? Já se sabe o que poderia ter provocado o início desse incêndio? Olha, geralmente as condições para esse tipo de incêndio é criminoso. Mas nós não sabemos, porque nós estamos levantando essas informações. Ontem mesmo, a nossa equipe de perícia, juntamente com a delegacista do Aldo Meio Ambiente, veio até o local e abriu uma ocorrência para investigar as verdadeiras causas do incêndio. Agora a noite é melhor para controlar o fogo? Com certeza. A noite, o clima dá uma amenizada, o vento diminui, a temperatura diminui. Portanto, é mais fácil de nós chegarmos até o foco, porque nós estamos vendo o foco de perto. As condições melhoram bastante, o nosso serviço tende a render. Ok, muito obrigado pelas informações. Silvie, 56 homens vão trabalhar durante toda a noite aqui no combate ao incêndio. Então, são homens que chegaram agora há pouco, já estão mais descansados. Vão começar o trabalho agora de combate ao incêndio à noite com água, como eu disse, através dos caminhões com água, com bombas costais, com abafadores e também com soprador. Eu volto com você, Silvie.